E a viagem foi tranquila? Foi tranquila, graças a Deus! Tudo certo! Foi boa, foi boa né? Teve só uma turbulência muito pequenininha Não sei se estava dormindo Eu devia estar dormindo Mas foi muito rápida Mas a viagem bem tranquila Você tirou uma soneca Não tirou uma sonequinha? Eu não consegui dormir não Fiquei sem dormir nessa aí Mas foi boa Chegamos bem, graças a Deus Agora é descansar Não é? E? Depois tirar um pouco do peso Aí começa o processo Mas você não vai ter esse problema dessa vez não Certo? Vamos lá? Oxê!